Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Tchau, tchau Tchau Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então se tá piscando irmão, você já sabe tá gravando Já tamo nós aqui irmão, na correria É, na correria mais ou menos né tiozão É, o braço tá doendo ainda, tirei o gesso né E tamo aí de volta, andando de moto Aí vocês vão falar, ai mas que motinha é essa aí, Itamar? Que que tá pegando aí tio Essa motinha é o seguinte, é uma Suzuki IES 125 né A gente tá levando ali pra uma pessoa Que tá interessada em comprar E vamos ver se vai dar negócio Eu passo aqui no Juninho Ver se ele tá aqui, só pra mim dar uma Uma calibrada nos pneus, ele tá aqui Vou dar uma calibrada nos pneus E ver como é que tá ela É isso aí pessoal, tá piscando e tá gravando É tiozão Já tamo mais aqui na correria das entregations É, hoje não tá na correria não Como eu já falei né Tô fazendo fisioterapia Mas a necessidade faz a gente voltar a andar de moto né Tô sentindo muita dor ainda Tô sentindo dor aqui Tanto na onde quebrou quanto no punho né Porque o punho ficou sem mexer Mas é isso aí, vamos que vamos Que Deus ilumine aí os nossos caminhos Vou levar essa motinha pra pessoa ver ali Se ela quer comprar Juninho falou que o motor tá bom Então é isso aí Muito obrigado a todos aí Que mandaram mensagens Que ficaram preocupados aí com a minha queda Graças a Deus eu tô bem Foi grave mas não foi tão grave assim Então como eu tava falando pessoal Muito obrigado aí a todos Que mandaram mensagem Que de uma maneira ou de outra aí Oraram por mim Que se preocuparam com a minha recuperação Meu muito obrigado né Aqueles que perguntaram Se eu vou voltar a andar de moto É sim eu vou continuar o meu serviço né Eu não tive culpa Eu acho que a partir do momento que a gente É comete um erro Aí a gente pode pensar em parar Mas o erro não foi meu né Vamos maneirar aqui Vamos devagar né meu Porque hoje é o primeiro dia É complicado O erro não foi meu né Como todos sabem aí Um cara me abre a porta do carro E acabou me derrubando né Tem um vídeo aí falando do acidente E a Pfizer danificou algumas peças O cara falou que não vai pagar né E eu já entrei na justiça contra ele Vamos aguardar aí Como que vai ser o desenrolar Da justiça né O dia que vai ter audiência e tal E as peças aí danificaram aí E as peças aí danificaram aí Vocês estão vendo O tanque amassou Ralou algumas As abinhas do Do tanque Vou colocar um gaysinho aqui Porque Tá marcando ali na reserva Não sei como é que tá Eu peguei essa moto agora Né Então nem sei como é que tá Vamos ver Vamos colocar um gaysinho aqui 4,50 Mano Tá caro Tiozão 4,50 Tá comum Aditivada 4,55 Lá em São Paulo Tá barato né Lá em São Paulo Tá 3,69 3,69 Tá na faixa 3,84 3,70 Eu achei 3,69 Barato Aqui em Minas Tá complicado Bom Com relação ao braço Pessoal É Eu perdi um pouco o movimento Né É Tá um pouco inchado ainda Mas eu perdi o movimento Aqui do pulso Né Os movimentos estão Meio limitado Tô fazendo fisioterapia São 10 sessões de fisioterapia Eu já fiz Duas E Hoje o carro deu um problema Ficou no mecânico Eu tive que sair de moto Até porque eu vou mostrar a moto Não teve jeito Tive que sair E nós estamos aí na luta né Vamos voltar a trabalhar Vamos voltar nas entreguinhas Lá no Peppers E na Softella É Tomando mais cuidado Do que o normal Põe irmão Põe 5 reais Para mim de gasolina Valeu Obrigado É pessoal 5 reais Só dá 1 litro 1 litro e 10 1 litro e 10 E nós estamos aí no trânsito Pós-de-calda Tiozão Nesse trânsito Maluco Hoje tá tranquilo né meu Sabadão Final de semana Tá de boa Esses dias Esses dias eu fiquei lá Fazendo uns bico Lá na Softella Atendendo o telefone Lá Tava pegando pedido Lá pelo WhatsApp E pelo telefone Pra ajudar o pessoal Lá também E me ajudar Ajudar o pessoal lá também E me ajudar né Eu não vou voltar a correr Fazendo teste Primeiro teste Hoje Te espero lá hein Beleza Eu tô fazendo Eu tô fazendo fisioterapia Hoje eu nem ia sair de moto Mas o cara quer dar uma olhada Eu falei Vou levar lá né meu Mas tô fazendo fisioterapia Logo semana que vem Já tô de volta E o C Tá bom Na correria Não pode parar né Esse aí é o Brei né É tiozão Tá aí Então né O pessoal vai me perguntar Mas e aí Itamar Tá dando pra engatar as marchas Foi desse lado Foi desse lado aqui Não aqui tá de boa Tava bem mais travado Mas esses dias que eu fiz a fisioterapia E ficou de boa O único problema é aqui Limitou um pouco os movimentos Mas logo vai estar Mas logo vai estar 100% de novo Mandar um salve pro Brenner O Brenner é um cara que ficou muito preocupado comigo Ele passou no dia do acidente Ele me ligou Mandou o whatsapp Ficou bem preocupado Mas graças a Deus Mas graças a Deus Deu tudo certo Obrigado aí de coração É nóis Então aí né tiozão Na luta Não pode parar não Irmão Posto de gasolina Que nós vamos ali Do outro lado Aí as gasolinas Aqui posto de cauda Tudo R$4,50 Tá foda É culpa do Temer Né irmão É culpa do Temer Quem elegeu o Temer Foram os eleitores do PT Os eleitores do Lula Você pensa que é fácil tiozão Olha o João O JB 07 Moto filmador Aqui também Ó Que bom em você Tá gravando Tá gravando aqui Você falou que a gente Tem um cara Querendo comprar Uma motinha no posto Aqui eu falei Ó vou levar lá Pro cara ver Tá de boa Tá de boa Tá de boa Satisfação é minha É nóis tiozão Falou Falou irmão É isso aí pessoal Bora Vai chover hein Tá estranho o tempo Então é isso aí Esse aí foi o primeiro rolê De volta aí As atividades É nóis Tamo junto Tamo junto Que Deus abençoe a vida De vocês Ó eu aqui Tiozá Fica com Deus aí Fica com a mensagem aí Do pastor Marcelo Agora em 2018 Nós vamos deixar aí As mensagens aí Do pastor Marcelo Que aqui a gente não prega Placa de igreja Não Mas é sempre bom Ouvir a palavra de Deus Mano Vai chover Tá esquisito Vai chover Tinha que comprar Umas coisas Pra dona Michelle Mas quer saber De uma coisa Cara Eu vou embora Se desabar a água Aqui vai ficar ruim Tiozão O cara tá me Que que tu quer Que que tu quer Tiozão Quer me derrubar É Bom dia Meu irmão Minha irmã Mais um dia do senhor Para as nossas vidas Mais uma palavra Para abençoar as nossas vidas E desse texto Que eu vou ler daqui a pouquinho É um texto bastante conhecido Talvez A parábola mais conhecida Que Jesus proferiu Quando ele fala Da parábola do semeador Ele fala que a semente É a palavra Os tipos de solo De terra São os nossos corações Ele fala que a palavra Caiu na beira do caminho E não germinou A outra caiu Em um solo pedregoso Cheio de rocha Também não desceu Não criou a raiz A outra caiu Numa terra E cresceu junto Com espinhos E também chegou Uma hora Esses espinhos Sufocaram a palavra E ele termina Dizendo aqui No capítulo 4 Versículo 20 de Marcos Ele fala Que todavia Outras pessoas São como as que foram Semeadas Numa terra boa Elas ouvem a palavra Recebem Acolhem essa palavra E essa palavra Ela oferece Uma farta colheita Essa semeadura Que caiu no coração Nesse coração receptivo Que acolheu Essa palavra Ela oferece Eu gosto dessa tradução Uma farta colheita A 30 A 60 E até a 100 Por um Eu gosto sempre De falar o seguinte Sou eu que mensuro Eu que estabeleço Quanto que a semente Vai germinar Ou ela não germina nada Ou ela germina 30 Ou ela germina 60 E ela pode germinar Até 100 Quanto que a palavra De Deus tem germinado Na sua vida A gente às vezes Ah Deus Por que você não faz isso Por que você não faz aquilo Deus eu não estou dando conta Deus isso Deus aquilo A questão meu amigo Não está na palavra A questão não está Na qualidade da semente A semente Ela é apta Ela é capaz De oferecer Uma farta colheita Até 100 vezes mais A questão está em nós A questão é se o meu coração Se o seu coração Nós estamos sendo receptivos E acolhedores Dessa palavra Dessa semente Porque a palavra Ela é apta Ela é capaz de produzir Até 100 vezes mais Então dá uma sondada No seu coração Vê se tem alguma dureza Vê se tem algum Pedregulho Vê se você não tem Rejeitado a palavra Veja se você não tem Deixado Os valores E os anseios Desse mundo Crescer junto Concorrendo com a palavra Sufocando a palavra De Deus E separe um espaço Um espaço assim Um espaço de 100% Não é um cantinho Não Separe o espaço Para que essa palavra No seu coração Ela encontre liberdade Para ela crescer Porque ela é capaz De fazer De produzir Uma colheita Farta Na sua vida Amém Meu irmão Que você Experimente cada dia mais Colheitas Abençoadas Do Senhor Por causa da qualidade Da palavra Porque o teu coração Está recebendo Essa palavra Amém Não é um espaço